Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Música Certa vez, Jesus foi com seus discípulos ao extremo norte da Galiléia e lá em Cesareia de Felipe perguntou aos seus discípulos que diziam os homens a seu respeito. As respostas foram variadas. Uns dizem que és Elias, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és um dos profetas que voltou a viver. Mas Jesus, ao que tudo indica, não estava muito preocupado com o dizer do povo a seu respeito. Queria saber o que pensavam dele, os seus discípulos. Aqui também a resposta foi variada. Mas Pedro tomou a dianteira e quem sabe representando os doze, afirmou Tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, admirado, fez o elogio de Pedro. Não foi a carne nem o sangue, isto é, não foi homem algum que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal do inferno, não prevalecerão contra ela. Caríssimos irmãos, a mesma pergunta de Jesus poderia ser feita também na nossa comunidade, Sobretudo quando se reúne para a ceia eucarística no dia do Senhor. Quem dizeis vós que eu sou? Se se passasse uma folha de papel e uma caneta, quantas seriam as respostas? Quem sabe alguém dissesse como Pedro, Tu és o Messias, o Filho de Deus. E este acertaria. Por quê? Porque Jesus pode ser muita coisa, mas o mais importante é que Ele é o Messias enviado à casa de Israel. E sobretudo, não só o Filho de Davi, mas sobretudo o Filho de Deus. Deus de Deus, que pronuncia as palavras que o Pai deixa ou pede que pronuncie aqui entre nós. Quem sou eu? E nós, na nossa consciência, procuraremos responder com toda a sinceridade. O que achamos de Jesus Cristo? Música Música Legenda Adriana Zanotto